Hoje, dia 16 de outubro, é comemorado o dia do anestesiologista. E aí, para falar um pouquinho sobre essa profissão, tirar algumas dúvidas para a gente sobre esse assunto, eu recebo agora aqui o especialista Flávio Aniquino. Acertei, doutor Flávio? Isso. Muito bom dia. Bom dia, Mara. Seja muito bem-vindo aqui ao Benassim. Prazer. Prazer também. Doutor Flávio, qual que é a importância de se ter um dia, né, para celebrar esse profissional tão importante que é o anestesiologista? Muito legal, Mara. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar abrindo esse espaço pra gente comemorar um dia muito importante pra história da humanidade, né? A anestesia, ela é um marco, a descoberta da anestesia na medicina, é um marco da medicina moderna, né? Porque sem ela, a medicina não poderia ter evoluído, atingindo tantos ultrapassados, obstáculos da dor cirúrgica, né? E oferecer segurança e conforto pro paciente. Eu acho que essa é a grande chave, né, da anestesia, é evitar com que o paciente, ele sinta essa dor que muitas vezes pode ser absurda, né, doutor? É, ele não pode sentir dor de jeito nenhum. E pra gente atingir esse objetivo, nós precisamos utilizar de técnicas, né, e medicações, fármacos que têm efeitos colaterais. Então a gente tem que saber administrar esses efeitos colaterais, né, de uma maneira que tudo seja benéfico pra ele, né? Então os batimentos cardíacos, a respiração, os rins tem que estar funcionando, né, fígado, manter a oxigenação do cérebro, de todos os tecidos. É um trabalho bem complexo, né? Às vezes você acha que é só chegar, colocar ali a anestesia, aplicar em um determinado local e não é bem assim, né? Não, de maneira alguma, de maneira alguma, né? Nós precisamos garantir que esse paciente saia acordado, entrar acordado e saia acordado. E graças a Deus a gente atingiu um patamar hoje em dia que vai ser muita segurança, a anestesia hoje em dia é muito moderna. E nós podemos fazer isso com bastante tranquilidade. E é claro que durante o ato cirúrgico, eventos, crises podem acontecer inesperadamente e a partir daí, do cuidado, da vigilância, do anestesiologista ali, vão poder reverter essas situações, né? E muitas vezes antecipar também. Sim. Minutos, segundos antes de acontecer, a gente consegue antecipar e reverter o problema. Olha a importância de um bom profissional, né gente? Doutor Flávio, quais que são os tipos de anestesia? Vai ser uma variedade de técnicas anestésicas, né? Cada uma adequada para o tipo de procedimento que vai ser, né? Desde uma anestesia local, depois uma anestesia local com uma sedação, né? Procedimentos menores. Aí nós temos as anestesias regionais. Nós podemos fazer bloqueios de membros, bloqueios em determinadas regiões do tórax, do abdômen, bloqueios nos membros inferiores e nós temos os bloqueios espinhais também, que é a anestesia da... Fala popularmente, né? Da barriga para baixo, né? Então, basicamente... E a anestesia geral, né? A anestesia é mais profunda e procedimentos maiores, né? Que não dá para fazer com a anestesia regional. Aí a gente utiliza a anestesia geral, na qual o paciente, ele necessita ser entubado, colocado num ventilador mecânico, né? E aí a gente pode fazer o procedimento. A anestesia, ela é apenas indicada em procedimentos cirúrgicos, doutor? Não, assim, procedimentos diagnósticos, né? Por exemplo, paciente que tem fobia de entrar numa máquina de ressonância, de tomografia, né? Então a gente vai e seda. É importante uma endoscopia, por exemplo, né? Uma colonoscopia. E o paciente, como a gente administra drogas sedativas que vão interferir na respiração, na consciência, nos batimentos, é muito importante que esses procedimentos sejam realizados pelo médico anestesista, pelo especialista. Certo. Depois que um paciente, ele é submetido a uma anestesia, ele vai sofrer com alguns efeitos colaterais, né? Como o senhor colocou no começo da entrevista. Vamos falar sobre algum desses efeitos colaterais? Tem alguns que são bem chatos mesmo, né? Isso é um grande desafio para a especialidade, né? Mas graças a Deus, com a indústria farmacêutica cada vez mais moderna, nós conseguimos atingir um nível de conforto melhor para o paciente nesse quesito. Porque, antes de tudo, a anestesia, ela tem que ser segura. Mas ela também tem que ser confortável. O paciente tem que ter uma boa experiência com ela. A gente almeja, né? Que falar, a cirurgia foi tudo bem. Pô, mas eu vomitei pra caramba, né? Sim. Tive coceira. Fiquei assim, né? Fiquei assim. Então, assim, são efeitos colaterais que podem acontecer, uma certa irregularidade, mas que, graças a Deus, eles vêm sendo minimizados, né? Mas isso vai depender muito de cada organismo, da sensibilidade de cada paciente, né? Quanto tempo dura o anestesia? Também vocês, profissionais, conseguem limitar esse tempo? Saber exatamente quanto tempo aquele fármaco vai ficar fazendo efeito ali no organismo? Olha, quanto tempo for necessário, né? Então, tem cirurgias de 12 horas, de 15 horas. A gente vai administrando os anestésicos, cuidando do paciente o tempo que for necessário. Certo. As anestesias regionais e as locais, elas têm um efeito limitado de tempo, mas nós temos alguns anestésicos que duram em torno de uma hora, duas horas de efeito, outros que duram quatro, cinco horas, né? Então, dependendo do tipo de procedimento, a gente escolhe o tipo de anestésico, de anestesia, calculando o tempo da cirurgia, né? Certo. Qual que é o risco? Existem riscos ao se submeter à anestesia? Existem, sim, claro. Mas, graças a Deus, esses riscos vêm sendo cada vez menores, né? Então, vai depender muito do quê? Do tipo do paciente, né? O paciente que já é cardiopata, que já tem problemas diabéticos, hepatopata, os riscos serão maiores, entendeu? Depende do tipo de cirurgia que vai se fazer. Se for uma cirurgia pequena, se for uma cirurgia grande, vai depender disso também. Vai depender do local que você tiver. Sim. Tem que ter os monitores, né? Os equipamentos, os ventiladores e as medicações necessárias. E, é claro, depende também da pessoa que vai estar utilizando de tudo isso, né? Sim. Meu pai sempre falava, meu pai é anestesista também, falava uma coisa legal que eu nunca esqueço. Você não tem que ter medo da anestesia, você tem que ter medo do anestesista. Então, é muito importante, né? Ter uma pessoa especializada, bem formada, né? Sim. Para estar oferecendo segurança e conforto para esse paciente. E o paciente que vai submeter algum procedimento, que vai precisar tomar alguma anestesia, ele precisa ter algum cuidado, doutor? Precisa, sim, né? Cirurgias eletivas, normalmente, a gente tenta minimizar os riscos de o que a gente chama de broncoaspiração, né? Sim. Então, se o estômago está cheio de comida, a hora que a gente está induzindo a anestesia, aplicando as medicações para a anestesia, a gente perde o reflexo de proteção, que é natural, da via aérea, né? E aí, corre-se o risco desse conteúdo ir para o pulmão, que a gente chama de broncoaspiração. Então, o paciente, para evitar esse risco, tem que ir em jejum. Então, para a comida, normalmente, o alimento sólido, 8 horas de jejum. Para leite, em torno de 6 horas de jejum, né? Para líquidos claros, né? Água, chá, suco coado, sem resíduo, 2 horas de jejum. É tirar esmalte que interfere na monitorização, né? Os adereços, metais, tudo isso daí, maquiagem. Fazer uma avaliação pré-operatória, muito importante, né? Com a colega vai avaliar que tipo de anestesia é melhor para aquele paciente, se os exames estão bons, se é necessário alguma investigação a mais para aumentar a segurança do procedimento. Numa situação de emergência, a gente faz a maneira como chegar, né? Mas em situações eletivas, todos esses cuidados são necessários. Talvez você nem soubesse, nem imaginasse que deveria ter tanto cuidado quando a gente fala de anestesia. Mas é como o doutor Flávio bem colocou, busque sempre profissionais qualificados, que você tenha referências para que você possa se submeter mais tranquilamente, né? Porque eu sei que nenhum procedimento cirúrgico é tranquilo quando a pessoa vai submeter, mas eu acredito que ter bons profissionais ao seu lado ajuda bastante, né doutor? Não tenha dúvida, né? Você anestesiar com um bom hospital, com boas cirurgiões, uma boa equipe de enfermagem é fundamental para o sucesso do procedimento. Para a gente fechar, qual que é a mensagem, então? Eu deixo para os seus colegas desse dia. Primeira coisa, assim, eu queria aproveitar o gancho e falar do nosso ação social que vai ter hoje no Shopping Park, né? Que é o curso Salve Uma Vida, é um curso chancelado pela Sociedade Brasileira de Anestesia, que em conjunto com as suas regionais, fomenta o ensinamento de manobras de ressuscitação cardiopulmonar para o maior número de pessoas leigas possível, com o objetivo da gente conseguir montar um time de reanimador rapidamente e oferecer um tratamento, uma chance de sucesso maior para aquele paciente que teve uma parada cardíaca na rua, no shopping, em qualquer lugar que seja, um afogamento na praia. Então é muito importante esse tipo de treinamento e nós vamos estar fazendo esse evento hoje à tarde lá no Shopping. Ainda tem vagas? Quem que pode participar? Infelizmente é limitado, porque os manequins são limitados, né? Já foi preenchido. Mas com certeza nós vamos continuar, isso tem que ser uma ação continuada, tem que ser política pública de saúde, de educação nas escolas e nós estamos sempre dispostos a poder ajudar nesse sentido. E a mensagem para quem vai fazer a anestesia, assim, não tenham medo, existe muito mito com anestesia, hoje em dia ela é muito segura, tem que ter graças a Deus que ela existe e que ela existe para o nosso bem, né? Então, sempre que for fazer uma anestesia, procure consultar antes do seu anestesiologista, tirar todas as dúvidas, né? E conte sempre conosco, nós estamos aqui para ajudar a tirar a dor de vocês com segurança. Muito bem, é isso mesmo, né? Vamos agradecer que existe a anestesia. Doutor, contatos, redes sociais, tem para a gente compartilhar, site, vamos falar para o pessoal, né? O site da SAEAL, Sociedade Alagoana de Anestesiologia, né? Ela está sempre informativa, pode estar procurando a gente por ali, pelo direct, né? Tem o site da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a SBA também. Então, a gente, só entrar em contato que a gente pode estar ajudando e orientando aí da melhor maneira possível. Muito bem, muito obrigada, doutor Flávio. Esse foi o doutor Flávio Aliquino, que falou aqui com a gente um pouquinho sobre anestesia, hoje que é comemorado o dia do anestesiologista. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui, ligadinho com a gente, daqui a pouco estaremos de volta para a gente fechar o programa, nós vamos falar sobre empreendedorismo no ramo de joias e semijóias. Volto já, já.